Dom Fernando Saborido celebrou a Eucaristia neste domingo na Catedral de Portas Fechadas, em obediência ao decreto do Governo do Estado. Os bancos estavam praticamente vazios, mas a bênção de Deus encheu o lugar. Sete seminaristas da Arquidiocese de Olinda e Recife deram um passo importante para receberem esta semana o Sacramento da Ordem. É uma graça especial para a nossa Arquidiocese de Olinda e Recife ordenar de uma só vez sete novos diáconos para servir esta igreja. Isso significa vantagens para a nossa ação pastoral, a nossa ação missionária. Uma Arquidiocese muito grande que precisa de fato de pastores para servir o povo de Deus com essa disposição de ter como modelo Jesus Cristo, o bom pastor. Então eu peço a todos que rezem por esses irmãos que hoje realizaram a sua profissão de fé e o juramento de fidelidade que esta semana terão a graça de receber o primeiro grau do Sacramento da Ordem. Wesley Souza, Civaldo Bezerra, Rodolfo Cabral, Rafael Ricardo, Arthur Barza, Jurandir Inácio e Paulo Henrique professaram sua fé diante do arcebispo. Com a mão sobre os evangelhos, leram o juramento de fidelidade à igreja que foi escrito por cada uma mão. Rodolfo será ordenado diácono no dia 9. Os demais serão ordenados em dupla no dia 11 e igrejas diferentes para que familiares e comunidades participem da celebração sem aglomerar. Um dia esperado ansiosamente por esses jovens. Meus colegas e eu estamos muito felizes porque hoje demos esse importante passo confirmando diante da igreja a nossa fé católica e jurando também fidelidade a esta mesma igreja no serviço à igreja particular de Olinda e Recife. Assim como neste domingo, as celebrações serão transmitidas pelas redes sociais. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão para a Rede Vida de Televisão.